Deus, Deus a Ele, e eu queria louvar a Deus nesta manhã, junto com vocês, meus pais, meus colegas e todos que aqui estão nesta Câmara de Vereadores, louvar a Deus por tão grande livramento que o Senhor deu ontem aquelas pessoas que ali estavam naquele ônibus escolar, vindo para a escola e a gente sabe que algumas pessoas também que usam o transporte escolar para vir para a sede da trabalho, então ontem mexeu muito comigo, no momento que eu soube do fato, na rua, saindo de casa, alguém me abordou e me contou o que tinha acontecido e quando eu cheguei lá no local, eu fiquei assustado com tamanha potência da situação, mas nesse dia eu quero junto com todos vocês, meus colegas, todos que aqui estão, louvar a Deus por tão grande livramento que o Senhor nos deu, ontem, ontem poderia, hoje nós poderemos estar aqui falando do que talvez seria a maior tragédia no município de Conceição de Acuí, com aquela fatalidade de ontem, mas graças a Deus, graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor, que deu o livramento a todas aquelas pessoas, que deu o livramento a todas aquelas pessoas, e graças a Deus, ninguém, todos eles saíram ileso daquele problema, onde todos sabem que o ônibus do nosso município pegou fogo, eu queria também, louvar uma canção que o Senhor colocou no meu coração, que está aqui no cantor cristão, número 60, que diz assim, saudai o nome de Jesus, arcanjo vos prostrai, arcanjo vos prostrai, arcanjo vos prostrai, o filho do glorioso Deus, com glória, 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 com glória, coroai, Ó, escolhida geração, do bom e eterno pai, do bom e eterno pai, o grande autor da salvação, com glória, 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 com glória, coroai, Ó, perdoados por Jesus, alegres adorai, alegres adorai, o Deus de paz, o Deus de luz, com glória. Ó, glória, 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 com glória coroai, ó raças, tribos e nações, o rei divino honrai, o rei divino honrai. A quem quebrou os visguilhões com glória, 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 com glória coroai. Então, somente a Deus, que quebrou os visguilhões, né, cortou o laço do passarinheiro ontem pela manhã, e todas as vidas que estavam naquele ônibus, tiveram suas vidas poupadas. Então, ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, toda glória seja dada a Ele. Obrigado, presidente, pela oportunidade. Muito obrigado.